Você sabia que a Sodiê começou lá atrás com bolos caseiros? E quem é que não ama um bolo caseiro, não é? E a Sodiê, além de fazer tortas maravilhosas, salgadinhos maravilhosos, tem o seu carro-chefe, que são os bolos. E foi assim que ela ficou conhecida em todo o Brasil, com mais de 300 lojas hoje, duas lojas em Orlando, e são muitos os sabores, mas hoje a dica de sabor é o toalha felpuda, que é com leite condensado e coco, e é simplesmente maravilhoso. Aqui em Porto Alegre, nós temos Sodiê na Otniemeyer, na Zona Sul. Você pode ir até a loja ou pode pedir o delivery para receber na sua casa.